Tia Azada, tava descarregando esse carro, mas veio chocado, chocado o cinto. E pra vender tudo essas cintas que nós compramos, vamos fazer uma baita de uma super promoção. Vai estar R$ 36,90, cinta Ficatrack, mas só essa semana. É só semana, porque faz três vezes meu boleto pra empresa. Tem loja em São Paulo agora, novidade. E o preço do encerado vai a R$ 32,00 por metro quadrado, vai só essa semana. Então chame no WhatsApp, se tiver em Curitiba, entende toda a região de Curitiba e não perca tempo. Na descida, tô sem freio, pra subir, é no estilo verdureiro. Na descida, tô sem freio, pra subir, é no estilo verdureiro. Vai começar o terceiro turno, o Seas é só pra macanudo. Macanudo Vai começar o terceiro turno, o Seas é só pra macanudo. Macanudo Estourado, amigão! Bota pra acelerar! Não deixa atrasar esse horário não, hein? Bora, bora, bora acelerar! Estourado, amigão! Não dá lá, eu não parou até o desse dia. É gringo demais, E o Rio de Janeiro, Junho. Positivo. O Tiago tá na dianteira aí, hein. Nossa, Aline. Tá na dianteira aí. Meu Deus, eu gostei. É o ajuntamento de Costela. Costela sobrevoando, pulindo em Belo Juazeiro e o negócio de esse folia aí, tá bom, Tubarão? Bora que bora aí, tá bom, meu rei? Alicredo. Satisfação aí, cabelo. Ladeira por cá. Sexta parte ali, Chapada Diamantina é o que liga, pô. Arrochando o carro em busca da CIT aqui, juntamente com a galera imensa aí. A galera da Caixaria, pô. Pô, tio, maneiro. Tá bom, meu rei? Prazer foi todo meu aí de falar com o Tubarão através do vento aí. Bota a escaninha vermelhona aí pra te pagar gasolina. Eu dou valor. Só no talentinho, carregadinho da Caixaria pegar vazia e ir lá pegar o outro e ir dobrar pra trás de novo, né? Galera da Caixaria é show, Tubarãozão. Bora que bora aí, tá bom, meu rei? Aí, eu tô rolando, acho mal, a galera da pecaria. Eu sou do Jão Bufar, representado da Santa da Petralina, ó. Produção rasteiro. Carregadinho. Bom dia, amigão. Tá bom, bora que bora aí. Eu correndo atrás do Costela. Tentando correndo atrás do Costela, né? Tá bom, Tubarão? Fique bacanizado. Bora que tá tudo certo aí. Agora freou tudo. Vem lá, vem lá. Tá vindo um monte lá, Costela. Vem pra cá que vem um monte de carro lá, Costela. Eu, do cabelo. Depois dá um abraço na galera lá, viu? Manda um abraço pra galera lá do Maracomã, né? Pose. Lá, Chapada de Amadinha ali, Lamenta City. Pose. Positiva, Tubarão. Deixa eu tomar um abraço lá. Eu vi coisa aí, desculpa aí. Tá bom, meu rei? Deixa eu dar um abraço pra galera lá da Chapada lá. Deus abençoe todos vocês lá. Se cuida aí, tá bom, Tubarão? Beleza, do cabelo. Vai na paz aí, na Ceará aí. E deixa eu te acompanhar na sua jornada, meu preto. É com Deus. Tudo bom? Falou, meu rei. É nóis. Eu fui, Costela. Vem embora, vem embora. Falou aí. Falou aí, o Tubarão da Escandinha Vermelha. Deus abençoe, amigo. Se cuida aí. Tá bom, Tubarãozão de Ouro? Tá bom? Já vou corriga, vou pegar um voo aí, vai. Presta atenção. É, não sei o pai deus. Ah, tem o meio daí, Tubarão. Tem o meio daí. Eu fui, Costela. Tô aí, tá guarda aí. Tem o meio daí, tá bom, Tubarão? Bora aqui, bora, que dá tudo certo aí, com fé em Deus aí, postinho, Tubarãozão. Bora aqui, bora, que o fé em Deus da Senhorinha tá aqui palitão do mundo de destino. Campeão, meu rei. É nóis, Tubarãozão. Bora aqui, bora, que dá tudo certo, meu rei. Oi, tio, ó, tem o negócio de chão do gel, tá bom? É pra levantar a segunda lá, vai correr na corrente, toma ali a parte da esquerda, vai lá de oriente. Ai, céu, que nega. Oi, tio, a galera do Tomate, a galera do Rasteiro, eu dou valor. Tá bom, meu rei? Vamo que vamo tudo junto, misturado, dê tudo certo, tá bom, meu rei? Já foi que a gente tá por aí, hein? Vai baixinho, vai baixinho. 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 Vai baixinho. Vai baixinho, tipo. Fala, cabelo, bora. Eu fui, eu fui, Costela. Aí, Ronde tem aí pra apanhar, bacateiro. Ô, batrão, boa noite, abraço aí, eu, mas juntamente, Costela aí, tá bom, meu rei? Tá bom, Tubarão? Prazer todo nosso aí, falar com o bacanudo aí, bora que bora, calma. É, senhor, bora. Porque vai se falar de baixinho com o meu rei lá no ferro, né? Eu fui, Costela. Aí a galera da caixaria, galera da caixaria, show, cê tá doido? Tá bom, gurizada? Bora que bora, galera da caixaria. Aí eu dou valor, eu acho massa. É a pergunta do alô, hein? Ah, o alô, eu acho bonita aí, ó. Pode ir, Tubarão, tá bom, meu? Eu mesmo cabelinho, mas juntamente, Costela. Tá bom, meu rei? Bora que bora. Cambião, meu queridão. É nóis, Tubarãozão. Deus abençoe os amigos aí, tá bom? Tá valorizada. Vai tá chegada aí no que liga aí. Bom carregamento e negócio de virar pra trás de novo, velho. Eu dou valor, viu? Já foi, já tirava. É a mulher do copo dele aqui a 24 horas. A mulher tá chegando ali levantada no Juazão, caralho, ó. Pode ir, tá certo, patrão. Vaziozinho vocês tão ligado, é na média. Mas depois que vocês enchem as caixarias, vocês botam pra acabar o mundo, eu tô ligado. Aqui a média é o almo-semane que o homem pede, ó. É o cheque do horário. Acabou, rapaz. Pode ir, eu tô ligado, gurizada. Deus vai abençar. A galera descendo aí também, ó. A verdura. Tá bom, gurizada. Vamos que, vamos que dá tudo chique pra casar. Tá tudo certo. Eu fui, Costela. Vem, vem, vem. Bora, bora. Ai, cara, cabelozão bonito. Ai, cabelo. Espaço de câmbio aí, migão. Daí, tubarão. Eu mesmo, cabelinho. Mas junto com Costela, tá bom? Morrei. Pro teu lado aí, deu uma pitibada aí. Deu um acidente aí. Mas já liberou aí, postil. Alô, cabelo. Tô indo aqui na dianteira aqui. Arraxando em busca da sexta parte. Barrilha bacana. Livramento seguinte vai ser ali, ó. O foco do próximo carregamento ali. Tá bom, meu truta? Caixa vazia. Vocês estão correndo aqui. Arraxando junto com a galera imensa aqui do negócio do livramento. Cabe, pirata por cá. Cabe, pirata, meu rei. Tá bom, meu rei? Pirata, negócio lindo pra livramento. Eu dou valor. Tá bom, pirata? Bora que vai dar tudo certo aí. Costela correndo em busca do Juazeiro. Em busca do Recifuli aí. Tá bom, Tubarão? Vai dar tudo chique, bacanizado pra todos os lados aí. Que prendeu nesse ali. Faz dia, amor? Ah, foi dia. O campeão de compreendido. Em busca do Juazeiro ali. Tô ligado, tu pega. Tá abrindo sem pressão, hein? Carrola Balão, chafé do grau, hein? Corcumelo, chicote sinalando, hein? Tô ligado que é só roxando e munhacando do barco é branco, hein? O campeão de compreendido, tá bom? E com a resta aí pelo espaço, em câmbio aí, pirata, chamou. Foi bem recebido. Agora de cabelo, a roxando. E dá uma roxando juntamente com a galera imensa. Câmbia. Câmbia, pirata. Prazer. Foi todo meu aí de falar comigo através do ventre. Saber que tá tudo chique, bacanizado, o campeão. E eu fui, Costela. E eu fui. E eu fui. Ai, cara, camãozão lindo, gurizada. Cê tá doida, gurizada, da caixaria, hein? Tá esbanjando tua lenda, hein? Um mais bonito que o outro. Eu dou valor, hein? Tudo lindo, os camãozados, ó. Ó, um com batata, hein? Que bonitão, ó. E tá doido. E eu fui, Costela. Vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora, cabelo. Faz tempo que eu lhe vi. Quando eu lhe vi, cê tava no NH ainda, vermelho, se eu não me engano. Positivo, Positivo, Tubarão. Tava na negazão, Livre. Mas tudo chique pra cansar. Tem mãe se virando aí, Positivo, ó. Ah, boitinho, cabelo. No mesmo modelo, Migão Flávia esbanjando o talento. Tô ligado, estilando pelas rodovias. Chamado de passarela do Tapestão Preto, hein? Quando eu lhe vi, tava... Tava aí o juntamento culto ali, de Vitória da Conquista ali. Nós pegamos um moído ali, arrancando ali da zona de... 72, 040, 381 ali. Eu tava no Fã Branca ainda, no Bitrunk. Carregadinho ali da Vitamina do King Kong. Busca do segundo piso na época. Tá bom, Carmelho. Só de tração e mesmo, meu amigão esbalhando o talento. Com caúde, felicidade. Tô ligado, não deu boa. Não deu valida, ó. Positivo, Virado. Prazer é todo meu. Me lembro do Fã de Cargo Branco no Bitrunk. Eu me lembro, Tubarão. Temos aí se virando aí, Positivo. Temos aí correndo atrás aí, pra apagar o bizorinho disso. Camba! Carmelho! Carmelho! Aí tá bom. Tem a rocha, tem a rocha, tem a rocha. Tá bom, Carmelho? Tá bom, Carmelho? Aconteceu o querrinho com você aí, quando eu vi que tava tudo beleza. Eu varei logo, logo, com o vento aí. Bajando também, tá bom? Bota a expressão aí nas maquilárias. Tá bom, Carmelho? Carmelho da Coca-Cola, viu? Daquele modelinho, pra não dar sono. Carmelho da Coca-Cola, tá bom, Pirata. Tá bom, Pirata, né? 11, falando aí, nós se encontro, não tem corta a noite aí. Camba, amor, rei! Camba aí, Guizada Alvorada do Norte, ficou na saudade? Subindo a Serrinha do Alvorada do Norte. Trai do Costela! Cê tá doido! Vai, esse bicho mano do Costela, hein? Cê tá doido! Vai, que V3zão arrumado, Guizada! Tá doido! Tá doido! Cê tá doido! Ó, viatura! Viatura, cês, pana! Cê tá doido! Tem gambrinho, tem! Daí, até o aqui no Poço Esse carro aqui, temos aqui como? Como é o nome dele? Espeto Magrão Magrão? Quer mandar um abraço para o filho dele, espetinho É, espetinho, gravedinho os dois Não, é gravedinho, né? Gravedinho, espetinho Gravedinho... Ah, um gravedinho, outro espetinho Lá do Lino Melo de Roseiro, filho espagadão aí do Costelechão aí, ó Tô acelerando pro joseiro Deus cozinho, vamo que vamo, gurizada Bora que bora, gurizada Clareando o dia 5 e 20 da manhã Vamo que vamo Ascelerando o pesurinho, ó Vamo que vamo acelerando o pes crítico, ó Vamo que vamo acelerando os pulos internos Vamo acelerando Obrigado.